Música Terminou nesta segunda-feira o período de defeso da Piracema que proíbe a retirada de peixes em todos os rios de divisa de Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente alerta que mesmo durante a temporada de pesca, devem ser seguidas as regras de cota de pescado, medidas dos exemplares e espécies protegidas. Além disso, os pescadores amadores precisam ter a carteira emitida pela Secretaria. Sem o documento, a pesca é considerada ilegal com a apreensão do pescado, barco, apetrechos, multa e até detenção. A quantidade de peixes que pode ser retirada dos rios é de 125 quilos para um pescador profissional e para a categoria amador, com a carteirinha, a quantia é de 5 quilos. A pesca é proibida nos rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia Tocantins, em Mato Grosso, entre o dia 1º de outubro e 31 de janeiro. Já nos rios de divisa, o calendário de defeso da Piracema seguiu até o dia 28 de fevereiro. A Piracema é o período do ano em que os peixes nadam contra a correnteza na direção da nascente para a reprodução. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos. Música Música